Cuidado com os desordeiros, tem pessoas colocando desordem nas famílias, a palavra de Deus ela é tão clara sobre o relacionamento familiar o relacionamento do esposo com a esposa, da esposa com o esposo, o relacionamento dos filhos, pais com os filhos, filhos com os pais e de repente vem uma desordem, hoje a gente encontra uma desordem dentro das famílias cristãs que muitas vezes vão mudando as verdades de Deus, a palavra de Deus fala sobre corrigir, ah não corrijo a palavra de Deus manda você amar com toda a tua força, ah não, tudo tem limite a palavra de Deus diz, submeta-se ao seu marido, você está maluco? e as pessoas vão aceitando a desordem há uma desordem que vai sendo introduzida nos relacionamentos aonde o egoísmo, os ciúmes, a inveja vai criando um corpo e vai se tornando normal apóstolo Paulo está dizendo não, cuidado com os desordeiros com aqueles que querem quebrar a ordem aqueles que querem quebrar aquilo que Deus tem para as nossas vidas a bênção de Deus está associada a um relacionamento com a sua palavra e com o povo cuidado com os desordeiros preste atenção nesta mensagem porque se ninguém tentou ainda enfraquecer a tua fé ainda vão tentar para quebrar aquilo que vai sendo